Oi gente, tudo bom? Estou aqui com a Nola Lima, do Instituto CNV Brasil e hoje a gente vai falar um pouco sobre comunicação não violenta. A primeira pergunta que eu queria fazer é por que fazer comunicação não violenta? É uma ótima pergunta. Falar um pouquinho da minha experiência. Eu passei muitos anos tentando me conhecer melhor, tentando melhorar profissionalmente, melhorar minhas relações e chegou um ponto que eu via que mesmo depois desse estudo profundo ainda tinha algumas conversas que parece que a conversa não engolia, sabe? Ficava coisa pendente ou eu falava alguma coisa e vinha aquele arrependimento assim de cara, não precisava ter falado desse jeito ou eu deixava de falar o que era importante pra mim então eu percebi que eu ainda estava sofrendo mesmo com a forma como algumas relações minhas caminhavam. Principalmente relação com mãe, namorado, trabalho, chefe acho que são as relações mais intensas às vezes que a gente tem pai às vezes também, pra quem tem filho, filho. Então, quando a CNV chegou, eu percebi que existe uma forma prática, simples, desafiadora, mas possível da gente poder melhorar a clareza na nossa comunicação, a nossa escuta, a nossa empatia com o outro, sem perder a nossa integridade, sem perder a nossa capacidade de ser autêntico. E pra mim foi incrível ver que tem isso e que dá pra aprender, dá pra praticar. Que gera resultados. Que gera resultados. Eu falo que pra mim a grande prova disso é que hoje com o meu marido ele não fez o curso, não chegou a fazer, mas só de contato, só de compartilhar. Cara, hoje a nossa comunicação é muito mais fluida, muito mais cuidadosa um com o outro. Então é bonito ver que a CNV, ela vem pra sua vida, mas ela acaba tocando as pessoas à sua volta, né? É bem legal. E resolvendo esses problemas, assim, que muitas vezes ficaram não mastigados. Isso, e facilitando essa nossa capacidade de conectar com o outro. Porque a ideia da CNV é conectar. É você conseguir estar mais consciente de si, saber como expressar isso de uma maneira que te aproxima do outro. A nossa tendência na hora de falar o que é importante pra gente é acabar falando de um jeito que ataca, afasta, faz o outro entrar na defensiva. Sabe quando você fala, finalmente fala e a pessoa tem aquela reação, aí você fala Ah, sabia que não devia ter falado. Ou então, ai, nossa, mas por que que aconteceu? Eu não falei nada demais. A CNV, ela vai te dando conceitos, vai te trazendo, vai colocando luz em coisas que a gente não aprendeu. Em coisas que a gente passou uma vida inteira fazendo de um jeito que mais atrapalha, que ajuda, sabe? Meio que reproduzindo o que a gente foi, o que a gente aprendeu, assim, a se comunicar. E meio que sem raciocinar, sem pensar, parar pra pensar e refletir o que a gente tá colocando pra fora, né? E não só essa pausa de reflexão, como também começar a refletir desde outro lugar. Eu acho que isso é muito poderoso, porque se a gente para pra avaliar como a gente fala, a partir do conhecimento que a gente já tem, grandes chances da gente seguir repetindo. Então, a CNV, ela traz conhecimento novo, ela traz uma sabedoria que o Marshall Rosenberg é o criador desse método. E ele viajou o mundo inteiro pesquisando, unindo saberes. Foi desde a religião, a espiritualidade, a psicologia, a... Vários povos diferentes. Vários povos diferentes. Várias línguas. Várias culturas. E ele foi coletando isso e construindo algo que é um tesouro, assim. Algo muito precioso mesmo. E até por isso que hoje esse é o nosso foco, né? Já que você tocou nesse ponto, o que é a CNV, assim? Se você for sintetizar em poucas palavras, o que é a comunicação não violenta? Cara, a comunicação não violenta, pra mim, e aí eu vou falar pra mim e pro Instituto, a gente olha como uma... É uma sabedoria. Eu não gosto de falar que é um método. Porque ela é uma sabedoria que envolve dentro dela métodos, ferramentas, etc. E que ela vem pra promover uma maior conexão. O Marshall, ele fala que a motivação dele foi, primeiro, pesquisar o que que nos tira da nossa natureza compassiva. É, porque na percepção da CNV, a nossa natureza, ela é doar, ela é ter compaixão, ela é buscar essa conexão com o outro. E nos estudos dele, ele percebeu que a linguagem é um dos principais elementos. E por isso que a CNV, ela vem como um campo de conhecimento que traz conceitos diferentes, traz ferramentas, traz reflexões, que visam essa reconexão com a nossa natureza compassiva e essa capacidade de ser empático com o outro, com a gente, a partir da não violência. Ele vem, ele se inspirou muito no movimento de Gandhi, ele se inspirou no budismo, como eu falei, na psicologia também. E aí, daí nasce a CNV. Tem, pra mim, tem uma frase dele que resume muito, que eu acredito ser o ponto-chave pra você pensar se você quer ou não seguir a comunicação não-violenta como uma área de conhecimento. Ele fala assim, que no mundo inteiro, em todas as culturas, em todos os países, em todas as línguas, as pessoas estão jogando um de dois jogos. O primeiro é quem tá certo e quem tá errado. E o segundo é como eu posso tornar a vida mais maravilhosa. E a CNV, ela é um caminho pro segundo. Porque enquanto a gente tiver numa disputa de certo e errado, bom e mal, não tem espaço pra conectar, não tem espaço pra cocriar, pra crescer junto. E a reflexão de como tornar a vida mais maravilhosa, não necessariamente é tornar a vida mais leve ou tornar a vida mais de boa, mas é tornar a mais maravilhosa mesmo, gostosa de viver, autêntica, íntegra, com união, com conexão. E sem, de forma prática, de forma que é aplicável no seu relacionamento, no seu trabalho, sabe? Aplicado em várias áreas. Isso é legal também. Muito bom. E se você pudesse falar, assim, pra uma pessoa que ela tá procurando esse, não é método, né, que você falou, que é uma sabedoria, essa sabedoria, exatamente. O que você falaria pra ela, assim, pra ela se empolgar, assim? Cara, deixa eu pensar. É desafiadora essa pergunta, porque eu acho que a CNV, ela é um chamado que vem de várias áreas. Tem gente que chega na CNV por uma dor profissional. Então, eu não tô sabendo colocar limites no meu trabalho, eu não tô sabendo me expressar pro meu chefe, ou eu tô vendo que eu tô muito agressiva, eu tô com pouca paciência, eu tô vendo que a forma como eu tô lidando com a minha equipe, ou com os meus colegas, não tá saudável. Então, tem muita gente que vem por essa dor no campo profissional. Então, e a CNV é um caminho pra você encontrar alternativas. Muitas pessoas vêm por uma dor nos relacionamentos. Eu só brigo com o meu marido, ou eu só brigo com a minha esposa, ou namorado, ou namorada. Eu percebo que a gente tá mais discutindo do que se conectando, a gente tá se distanciando. E a CNV, ela vem também pra trazer clareza do que tá se passando com você, pra trazer uma forma diferente de se expressar. Do ponto de vista familiar, tem muita gente que vai atrás da CNV como um potencial profissional. Então, hoje, treinamentos de CNV estão sendo buscados. Hoje, dentro do ambiente de trabalho é valorizado, a gente fala que são soft skills. Então, habilidades mais suaves, habilidades de relacionamento, de inteligência emocional. Isso tá sendo muito cobrado mesmo no ambiente profissional. Então, independente da sua dor, independente de onde tá vindo esse chamado pra conhecer a CNV, eu acho que o que pode te empolgar é saber que ela é prática. Ela é possível de ser aplicada. Ela não é uma sabedoria zen, paz e amor, não se estresse, fique feliz, tá tudo ok. Não, ela não é isso. Ela é, seja você, se escute, encontre uma forma de expressar a sua raiva se você estiver com raiva. Encontre uma forma de se acolher se estiver difícil. Então, eu acho que ela é humana, sabe? Ela realmente faz a gente se conectar profundamente com a nossa humanidade compartilhada. E isso é o mais genial da CNV. Nossa. Muito bom. Bom, então é isso aí, Nona. Isso aí, galera. Muito obrigado. Venham para... E vai rolar, né, lá no Festival Setor Criativo Sul, uma oficina de CNV. Quem quiser, vai ser na sexta ou no sábado? Eu acho que é no sábado. No sábado. É, eu não lembro direito, gente. A gente vai votar. Vai ter aí na descrição aí, vai rolar, vai ser muito massa, né. Vai ter mais de 50 atividades lá além dessa. Então, vamos chegar lá que vai ser muito bom. Vai ser ótimo, pessoal. E vai estar eu e minhas sócias. Nós somos do Instituto CNV Brasil, que é essa nossa iniciativa de poder compartilhar a CNV e eliminar a violência invisível que existe nas nossas relações, na nossa sociedade. Então, vai ser um prazer ter você conosco lá. Nossa, é isso aí. Falou, gente. Valeu.